Pra eu ver sua página, você vai clicar nessa seta aí no meio, tem uma seta aí no Meet, no meio, tá vendo essa seta? Tem uma seta aí, clica nessa seta aí, isso, clica na setinha, aqui no meio do Meet, aí vai tá escrito assim ó, é tela inteira Aí você clica a tela inteira e eu vou conseguir ver o seu computador aí, vai abrir minha tela pra você aí, certo? Tá vendo minha tela, né? Tá, vamos lá então, você vai entrar na sua página, a Elza tá aí com você, certo? Tá, o que acontece? Uma das coisas que prejudica o alcance, prejudica muita coisa nas páginas é isso aqui ó As pessoas, elas entram nas páginas e colocam, se não aconteceu com você até agora, deu sorte, entendeu? Mas lá na frente você vai ter esse tipo de problema, então já vou te passar isso de cara, que é uma das coisas mais importantes que a gente hoje precisa fazer, tá? Então vamos lá, tá vendo minha tela aí, né? Tá, essa aqui é uma das páginas nossas, tá? Essa aqui é a nossa xodózinha, ela tem um milhão e cem Um milhão e trezentos mil seguidores Com essa página aqui eu já cheguei a ganhar 22k por mês nela A época com a Abraão... A época com a... Sério? Pessoal, sério? O Abraão nasceu... O dia que ele nasceu, a gente tava ganhando 230 dólares por dia, naquele dia, né? Aí no outro dia que ele nasceu, lá no hospital, falei pra minha esposa, fui visitar ela Perder uma monetização, nossa, ela ficou chateada Mas vamos lá, vamos lá Ó, cliquei aqui, certo? Aqui, ó Cliquei ali dentro dela e agora você vai ir aqui, quer ver, ó Assistente da moderação, ok? O que acontece? As pessoas, elas podem entrar na sua página Essa aqui é a página de uma empresa que eu trabalho lá do Japão, tá? Eu trabalho pra essa empresa Como essa empresa é uma empresa de... É uma empresa de bolsa de valores, né? Então, se o cara quiser colocar o comentário aqui embaixo As pessoas entram na sua página e colocam o comentário Isso você sabe, né? E acaba tirando o seu engajamento Acaba levando cliques pro link Seja pro link de sites Isso aqui você vai ter que tomar cuidado Porque toda página que divulga site Ela tem pessoas que fazem isso Então pra você conseguir fugir desses caras Se o cara colocar um link aqui, nas minhas páginas O link é ocultado Só ele vê Então ninguém vai clicar, certo? Pra isso acontecer Você tem que clicar aqui, ó Entra aqui, certo? Assistente de moderação Depois do assistente de moderação Você pode direto ir aqui, ó Ó Link no comentário, entendeu? Adicionar o assistente E aí E aí